Sentimento Tá na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Vai, pensa Antes de fazer Não, não vá Pode ir dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Bebê, se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você David CDs do centro Bora pica-pau CDs Black CDs Zé Onro CDs Pablil CDs A senhora ouviu CDs Bugi do cavalo Alô Luiz Neto Doutor Danilo Juliana Por que prometer Por que prometer Por que me iludir Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Diz Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja Tardinho Nicolás C10 Léo C10 Juninho C10 De Floresta Estrela C10 Xaropio C10 Por que prometer Por que me iludir Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja Tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja Antes que seja Tarde Índio 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 Divulgações Clique do Vale Aldinho C10 Calmon C10 PR Daulores Rodrigo C10 Bota o Luanzinho Pra tocar no paredão Me abraçar Ao mesmo tempo Eu não me sinto abraçado Quando você me beija Ao mesmo tempo Eu não me sinto Parece que você É um fantasma Nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim Não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim Fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri Pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri Pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraçar Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Eu não me sinto abraçado Você Me beija Ao mesmo tempo Eu não me sinto Parece que você É um fantasma Nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim Não tá mudando em nada Me assustar Me assusta ter você Mesmo assim Se eu morri Pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Teu Minha volta e minha mente Ocupada Era desse rolê Que eu precisava E quando eu vi A gente já tava no carro Nas preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Opa quase cem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pertencias Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Sucesso Camisa 10 Rocha Rocha Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo aqui Química bateu, minha boca e minha mente ocupada Era desse rolê que eu precisava E quando eu vi, a gente já tava no carro Nas preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, roupa quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da voz Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da voz Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Canção linda Pidopinha pelo mundo João Carlos C.B. de própria Neste gravações Neto divulgações Bora viu gravações Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da voz Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da voz Se me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Se apaixonar Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Eu desejo E me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Fecha os olhos Pra começar Eu apaguei todas as nossas fotos Por meu celular Depois te bloqueei Fiz o que todo mundo faz Pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo Pra minha boca Quando ela beija o beijo E não for o teu E na hora que eu tirei a roupa Coração apareceu Gritando por tu Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Luizinho, cedeis, eduardo, replay, musicais Fluxo da música Polco da música Mas o que é que eu falo Mas o que é que eu falo Pra minha boca Quando ela beija E o beijo não for o teu E na hora que eu tirei a roupa Coração apareceu Gritando por tu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu É o Luanzinho morar Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Ela é demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer, ela é feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não peita cê, não aguenta briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida Curta Ninguém segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ela começa, ela começa Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Ela é demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer, ela é feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Não se cê trai, ela te traz Não peita cê, não aguenta briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida Curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita cê, não aguenta briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida Curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura LS Grips, a marca que veste os artistas Não vai ter amor, assente aqui Olha no meu olho se eu chorar É que eu já bebi Desde as seis minutos Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho, que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus seis E vinha um dentro do outro E não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho, que eu fui foda Dei amor, dei sim Pega seus seis Enfim a um dentro do outro E não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho, que eu fui foda Eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus seis Enfim a um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim O amor só encontra o seu significado No momento da separação Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com papim malicioso Mão boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, talarico, tiro o sol Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, rumas, becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, rumas, becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando O zolo dela eu vou empacando Sentimento Zé Pequen, Ê São João Bora vir, Nicará de 14 Bora Tico Play, Guilherme, Ceará Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solto e amarrado ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com papo malicioso, mão boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, talarico, tiro o sol Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, rumas, becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, rumas, becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando Os rolos dela eu vou empacando Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou o que eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou meu coração Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou meu coração Beijo Juliana, Nath, Ana Paula Sucesso do Luan Santana Toca, menino Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Eu te amei, e vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Ana Castela, repertório, não! Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, sem margina o resto Ter saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, minha filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, sem margina o resto Essa saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, minha filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Alô, pro Nazevedo, meu jogador Fala, se grife rei, galera de Fera de Santana Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É o luanzinho da de solferinha Tá pra lá e pra cá Perdendo seu tempo Procurando amor Aonde não tem sentimentos Em bocas erradas Tá se envolvendo Eu tô vendo Que por mais que tu tente Não tá me esquecendo E o pior que eu Tô do mesmo jeito Ficando com gente nada a ver Achando que assim vou superar você É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo E não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em cama separada É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo Não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em cama separada Pesada demais Luanzinho Toca menina Na de solferinha Tá pra lá e pra cá Perdendo seu tempo Procurando amor Onde não tem sentimentos Em bocas erradas Tá se envolvendo Eu tô vendo Que por mais que tu tente Não tá me esquecendo O pior que eu Tô do mesmo jeito Ficando com gente nada a ver Achando que assim vou superar você É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo Não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em cama separada É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo E não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em cama separada É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo E não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em cama separada É o Luanzinho E na de solferinha É o Ferinha E na de solferinha 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 Obrigado.